Caro amigo corretor e vendedor, preparei pra você algo especial, eu chamo de algo divino, um dom que Deus me deu, algo que vem do céu, eu quero compartilhar com você 4 princípios envolvendo em torno de 15 aulas, os 4 princípios são 10 passos pra você vender em 10 dias, nós vamos falar sobre negociação, os principais pontos, pilares pra você fechar negócio, não adianta você ter um contato, saber captar o cliente, mas perder a venda, não saber fechar o negócio, preparei pra você também, marketing é a base que o corretor de imóveis precisa saber, meu caro, não é só pegar uma foto e impulsionar no Instagram, no Facebook, tem detalhes escondidos por trás pra você ter sucesso e almejar um cliente com potencial de compra, tá cansado de receber cliente frio, cliente que não dá retorno? Eu vou te ensinar um detalhe super secreto que tá dentro da configuração do Instagram do Grupo Meta. Gente, eu preparei também pra você mais um tópico que chama-se documentação de imóveis, onde você vai aprender todos os detalhes do fechamento de um imóvel, desde a matrícula atualizada, lançamento imobiliário e tudo mais. Se você quer cair pra dentro, quer mudar de vida, quer partir pra outro nível, quer ultrapassar a concorrência e quer ser reconhecido nas suas redes sociais, então você deve cair pra dentro desse pré-curso, um curso simples, rápido, cara, menos de três dias você aprende tudo e você só não vai ganhar dinheiro se não quiser. Além disso, eu te aconselho, além de comprar esse curso que eu já fiz aqui pronto pra você, o link tá aqui embaixo, você colocar em prática tudo que você vai aprender. Você comprando esse curso, você tem acesso ao meu WhatsApp e pode tirar dúvida a qualquer momento diretamente comigo. Se você não me conhece, eu sou o youtuber mais renomado do sul do país, com mais seguidores e mais de 15 milhões de visualização. Mas o que quer dizer isso, Diego? Quer dizer um resultado, meu cara, de vendas no litoral norte gaúcho, na capital de Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Clientes felizes e clientes não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados e inclusive clientes de outro país também, meu cara. Se você quer mudar a sua qualidade de vida, dá uma condição pra sua família, vem comigo, caia pra dentro desse curso aqui que eu preparei pra você e vamos atingir esse nível de corretor que o mercado está pedindo nesse momento. Te espero lá. Um abraço, gente. Deus abençoe e que ele seja a paz que você precisa pra tomar essa decisão de vir comprar esse curso. Um abraço. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, gente.